Rei dos Decos Serviço de qualidade em um só lugar Toda garantia venha comprovar A gente tem de tudo pra te conquistar Rei dos Decos é o seu lugar E aí pessoal, sejam bem-vindos Vocês estão no canal RSO Antenas E se vocês estão chegando agora e ainda não é inscrito em nosso canal Inscreva-se, deixe o seu like E ative o sininho das notificações pessoal Deixe o seu comentário e compartilhe o nosso vídeo pessoal Pessoal, hoje eu venho aqui para informar para vocês Que ontem saiu atualização para dois modelos da marca Tuning Marca Tuning lança atualização para dois modelos Vejam aí a seguir no vídeo Fala pessoal do canal Aí as atualizações da marca Tuning Primeira atualização aí Não a primeira do aparelho Primeira atualização que eu estou informando para vocês agora Saiu para o Tuning Fusion Atualização versão 03.02.14.4 No dia 18.03.2024 Nova atualização Tuning Fusion Sobre esta versão Melhorias no IKS e ISKS E correção de pequenos bugs aí pessoal E saiu também para o modelo Tuning Origins O Tuning Origins, atualização versão 03.02.14.4 do dia 18 de 3 de 2024 Nova atualização Tuning Orange sobre esta versão Melhorias no IKS e SKS e correção de pequenos bugs E essas foram as atualizações aí de ontem à noite E lembre-se pessoal que aqui no canal RSO Antenas Saindo novas informações do mundo alternativo do site HD Regional Vocês sempre estarão informados aqui em nosso canal E vamos em frente e até o nosso próximo vídeo Fui pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho